Música Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Fofocas da Bola Eu sou o Matheus Oliveira e hoje temos um programa muito quente, Gabriela e a Nelly Um programa muito especial, com muita coisa aí Porque o mundinho que acontece coisa é esse mundo do esporte, hein? Então, mas antes da gente começar, deixa o seu like, o seu comentário, por gentileza Que ajuda muito, por favor Gabriela, dá um oi para o seu público aí também Essa foi a Gabriela e a Nelly E hoje vamos aqui, roda a vinheta, diretor Será que ele colocou a vinheta agora? A gente não poderia começar falando de outro assunto, senão a treta Que treta, hein? Isso sim é uma treta, quando envolve, ó Cascalho, filho Bom, Gustavo Scarpa e o William Bigode, meu Deus do céu, ganharam tantos títulos juntos no Palmeiras E agora parece que a amizade deles acabou por conta de um possível golpe milionário Bom, você já deve ter visto a história aí O William Bigode é sócio de uma empresa, essa empresa de investimentos aí em criptomoedas E ele acabou sugerindo ao Gustavo Scarpa e a outros companheiros do Palmeiras também, companheiros de equipe dele O Mike e o Everton, pra fazer um investimento aí em criptomoedas pela empresa que ele é sócio Só que... Que ainda dá conta e tudo mais Ele pediu de volta o investimento que ele fez E o dinheiro simplesmente sumiu Pra não falar que ele não recebeu nada, ele fez um investimento de 6 milhões e ele recebeu 1.200 reais Nem me dê bom dia hoje Nem me dê bom dia hoje Porque eu quero o meu dinheiro Eu quero o meu dinheiro Aí a conversa, o Fantástico divulgou a conversa entre ele e o William Bigode E assim, eu não tenho nem comentários pra falar Scarpinha, agora não tem nem mais questão de confiança, irmão A questão que agora é orar, fazer o que eu sei Agora é esperar no Senhor Só resta a gente orar e esperar no Senhor Gabriela, qual seria a sua reação? Se você perdesse 6 milhões de reais Aí você ia cobrar o cara e falar Meu irmão, e meus 6 milhões de reais? Cadê? E aí o rapaz vira pra você e fala Gabriela Agora não tem mais o que fazer Agora é orar e esperar no Senhor Deus que lhe pague Acredita em Deus? Então, Deus que lhe pague, né? Porque eu não vou lhe pagar não Enfim, o William Bigode ontem postou um vídeo Se defendendo das acusações Fala pessoal, boa noite Tô relutando pra poder gravar esse vídeo Mas quero aqui pontuar e deixar claro algumas coisas Primeiro dizer que a WLJC é uma empresa de gestão financeira Não é uma empresa de investimentos Não é uma corretora Não sou dono e nem sócio da X-Land Muito menos golpista Até porque eu não peguei dinheiro de ninguém Eu sou vítima Porque até hoje não recebi o meu recurso Um dos responsáveis pela empresa Disse que o William como sócio recebia Uma porcentagem, um dinheiro Por indicações de clientes pra empresa O William disse à polícia que não recebeu Absolutamente nada Em troca aí da indicação dos amigos palmeirenses Os ex-companheiros de equipe dele Eu só acho que com toda essa treta aí O que deveria ser feito é o seguinte, Gabriela Deveria ser retirado a Libertadores de 2020 do Palmeiras E dado o prêmio pro Santos Como forma de agradecimento E homenagem ao Rei Pelé Rodada do Paulistão Eu gravei esse vídeo Vou ser sincero com vocês Eu tinha gravado Fofocas da Bola ontem Ontem ainda não tinha acontecido A tragédia no São Paulo Pois é, na Barra Funda Aconteceu uma coisa chata ontem Inacreditável Eu falei Eu vou colocar um trecho aqui de ontem Que eu falei pra Gabriela e a Nelly Que era a cara do São Paulo Fazer uma coisa dessa com o seu torcedor E não teve outro O Água Santa nos últimos oito jogos Sete vitórias e uma derrota Onze gols marcados E dois gols sofridos no Paulistão Gabriela e a Nelly Seja muito sincera Qual é a chance do São Paulo Praticar um crime contra a sua torcida hoje no Allianz Parque Nem Deus tira a classificação do São Paulo também Digo mais, Gabriela Eu desafio Deus E todas as entidades A tirarem o São Paulo do Paulistão hoje Eu desafio Tirarem o São Paulo do Paulistão hoje Desautorizado Perna direita Pegou o goleiro O Água Santa faz história E está pela primeira vez Na semifinal do Campeonato Paulista de Futebol Mas antes vamos começar falando dos jogos Dos fins de semana No sábado Palmeiras venceu o São Bernardo Por 1x0 Palmeiras grande favorito Ao título do Paulistão Ganhou de 1x0 O gol do Rony Que não para de fazer mais gol de cabeça O homem tem 1x66 E fazendo gol de cabeça pra caramba Rony Rústico decidiu de novo 1x0 Parabéns pro São Bernardo É importante a gente exaltar a campanha do São Bernardo no Paulistão Fez a segunda melhor campanha da fase de grupo A segunda melhor campanha geral do campeonato Parabéns pro Márcio Zanardi Grande trabalho Palmeiras a passos largos aí pra mais um título do Paulistão Bragantino e Botafogo De Ribeirão Preto O Braga acordou E eu vou falar pra vocês Que o Bragantino Será campeão paulista De 2023 Eu disse isso no Fofó Gas na Bola Há muito tempo A gente poderia ter ganhado por 4x5 Ganhou só de 2 Mas 2 gols do Bruninho Que é um fenômeno da bola Que nova contratação do Bragantino Tá voando o Bruninho Então parabéns pro Braga Vamos ver o adversário do Braga Quem é porque é o São Paulo Gabriela Não Não é nega E aí Cassio O que você achou O Corinthians enfrentou o Ituano e Itaquera E a Zebra apareceu Pois é A Zebra rubro negra O Ituano O nosso gigante Ituano O Ituano brigava pra não cair Até a última rodada do Paulistão Venceu Venceu não O Ituano humilhou o Santos Futebol Clube Na última rodada por 3x0 Dentro do Novelli Júnior E agora tirou o Corinthians Dentro da Neoquímica Arena Nos pênaltis Parece que o Corinthians Depende muito do Renato Augusto Agora chegou a hora Sim pessoal Fui buscar a bola aqui Essa aqui é a bola Pra quem não sabe É a bola do pênalti Que o Alisson chutou ontem no ar Caiu aqui na janela A gente veio buscar Autorizado Alisson Perna direita Isolou É Pois é Meus amigos Não deu pro Tricolor Paulista Ontem no Allianz Parque Pois é Eu falei ontem aqui O Agua Santa Era um bom time E você falou Não Falei até pra Cacá Pompeu Lá embaixo Falei O Agua Santa é um bom time E o Cacá Pompeu Falou o seguinte Se perder pro Agua Santa Pode fechar as portas É O Agua Santa faz história O Agua Santa Pra vocês terem uma ideia Só disputa o Paulistão Há menos aí de 10 anos Pois é rapaz Enfim Parabéns pro Agua Santa E que pena pro São Paulino A torcida do São Paulo Já tá desesperada Já tá desesperada Já imaginando aí Que vai brigar pro rebaixamento Eu não acho que é pra tanto Mas vamos ver Bom Eu e o Cacá Vamos nos despedindo Muito obrigado pela sua audiência pessoal Curte aí o vídeo Obrigado por tudo Gabriela dá tchau Tchau pessoal Nossa Gabriela é mais quebito Sim Eu deixei o Cacá Cacá Impressionante Tchau galera Obrigado